Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba, concurso 2018. E, como sempre, nós vamos fazer a leitura de mais uma questão. Para resolver ela, acompanha comigo a leitura, então. Na manipulação de células em planilhas eletrônicas, é muito comum o uso do termo mesclar células. Esse termo tem como significado, letra A, processar geometricamente duas ou mais células adjacentes na horizontal ou na vertical, calculando o espaço ocupado por essas células em centímetros quadrados. Letra B, juntar duas ou mais células adjacentes na horizontal ou na vertical, tornando-as uma única célula maior. Letra C, adicionar matematicamente duas ou mais células adjacentes na horizontal ou na vertical, totalizando seus valores em uma única célula. Letra D, classificar duas ou mais células adjacentes na horizontal ou na vertical, em ordem alfabética ou numérica, da menor para a maior. E aí, pessoal, qual a resposta certa para o termo mesclar células dentro das planilhas eletrônicas? Como, por exemplo, o Excel. O Excel é uma planilha eletrônica. Qual seria o significado do uso mesclar células, do termo mesclar células, dentro do Excel, se a gente pegar um exemplo de uma planilha eletrônica? Vamos ver isso na prática, então, e depois a gente volta aqui para dar a resposta correta. Então, vou pegar aqui uma planilha do Excel. Nessa planilha, vocês observam que eu tenho aqui quatro células com valores. A1 tem o valor 4, B1 o valor 5, A2 tem o valor 3 e B2 tem o valor 6. Vamos imaginar que eu clico agora e seleciono arrastando essas quatro células. Portanto, agora eu tenho quatro células selecionadas. Mas eu gostaria de transformar essas quatro células selecionadas em apenas uma. E existe um recurso aqui dentro do Excel que nós encontramos na guia Página Inicial. Dentro do grupo Alinhamento, nós vamos encontrar um botão aqui no Excel chamado Mesclar e Centralizar. Quando o usuário clica nesse botão Mesclar e Centralizar, aparece uma caixa de diálogo indicando A seleção contém vários valores de dados. É verdade. E ele ainda diz, a mesclagem de células só preservará o dado superior esquerdo. Então, quer dizer que se eu confirmar com OK agora, ele vai mesclar essas células. Isto é, ele vai transformar essas quatro células selecionadas em uma. Porque mesclar significa isso. Transformar várias células selecionadas em uma. Mas aqui no Excel em particular, quando eu confirmo a mesclagem, ele diz que só preservará o dado superior esquerdo. Porque aqui eu tenho o 4, 5, 3 e o 6. E ele só preservará o dado superior à esquerda. Os dois mais superiores são o 4 e o 5. E o mais à esquerda é o 4. Então, quando eu confirmar agora com OK, ele transformou aquelas quatro células selecionadas em uma. Mas manteve somente o valor 4, que era o valor da célula mais superior à esquerda. E mais, centralizou ainda o valor 4 horizontalmente. Por isso que o nome desse botão no Excel, aqui dentro do grupo alinhamento da guia página inicial, se chama mesclar e centralizar. Porque ele transforma várias células em uma. E além disso, mantém somente o dado superior esquerdo e centraliza horizontalmente. Agora, é claro que aqui nós temos que observar alguns detalhes importantes. Vamos supor, não era o caso, vamos supor que eu selecione só estas duas células na vertical. Duas células verticais. Dá para mesclar? Também dá. Mas entre essas duas, a mais superior à esquerda vai continuar sendo o 4. Vou clicar, abre a mesma mensagem, só preservará o dado superior esquerdo. Agora, transformou essas duas células verticais aqui em apenas uma, mantendo só o 4, que era o mais superior à esquerda. Vou desfazer de novo. Voltou ao estado normal. Agora, eu vou selecionar essas duas células aqui, que tem o 5 e o 6. Se eu pedir para clicar no botão mesclar e centralizar, quando eu confirmar, ele avisa de novo. Só preservará o dado superior esquerdo. Só que nesse caso aqui, o mais superior é o 5, porque eu só tenho essas duas células selecionadas. Então, eu confirmo, transformou essas duas células em uma, mantendo somente o 5, que era o valor da célula mais superior à esquerda. Agora, vamos fazer um outro exemplo. Eu vou selecionar só essas duas células horizontais, que tem o 3 e o 6. Agora, quando eu clicar no botão mesclar e centralizar, qual é o valor que ele vai deixar? Se tem que ser o mais superior à esquerda, e os dois estão na mesmo nível, nenhum é mais superior que o outro, vale o mais à esquerda, que nesse caso é o 3. Então, ele vai transformar essas duas células em uma e vai manter somente o 3, que era o mais à esquerda, porque nenhum dos dois era um mais superior que o outro. Esse é o recurso que nós chamamos de mesclar e centralizar, que nós temos aqui dentro do Excel, no grupo alinhamento e na guia página inicial. Bem, agora, depois de ter feito tudo isso, já podemos dar a resposta correta, né? A questão pede, então, o termo mesclar células, o termo, de uma forma geral, não precisa ser exatamente o nome do comando, mas o termo mesclar células na planilha, qual o significado de mesclar células? Sem dúvida nenhuma, é juntar duas ou mais células adjacentes, tanto na horizontal quanto na vertical, como eu mostrei aqui, tornando-as uma única célula maior. Essa é a resposta, letra B, de Brasil para a questão. Especificamente no Excel, ele ainda pode fazer aquela história que eu contei, de ainda sugerir a ideia de que manterá somente o dado superior à esquerda e ainda pode até centralizar. Mas o termo mesclar células por si só, só o termo mesclar, significa, claro, juntar duas ou mais células adjacentes na horizontal ou na vertical, tornando-as em uma única célula maior. Letra B, de Brasil, a resposta dessa questão. Questão interessante aí sobre o Excel também. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, eu sempre peço, marca um gostei aí, é bem importante. Também se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações. Eu, como sempre, espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!